Então, nós podemos, como se vocês já tiverem perguntas, eu fiquei apenas, se vocês me permitiram, fiquei apenas um pouco curiosa. Eu gostaria, no mínimo, você tocou no assunto, mas que enfatizasse. Você disse que havia uma diferença grande entre o trabalho inicial e aqueles, alguns outros serviços que aconteceram em outros lugares no Brasil e que nem eles não conseguiram manter. Eu percorri várias centrais de atendimento no Brasil, ajudei a implementar alguns, e, na minha opinião, o grande diferencial de São Paulo, à época, era o caráter da equipe. Eu tentei fazer, montar esse mesmo caráter no Acre. Acho que conseguimos. Porque o trabalho de consultoria é um trabalho muito ingrato, porque você faz recomendações, mas não tem controle se elas vão ser efetivadas ou não. No caso do Acre, eu morei quatro anos lá. Então, eu fui uma consultora residente. Então, deu certo. Então, eu passei por Barueri, mas a equipe já estava montada e acho que foi um trabalho insuficiente ainda. Então, eu acho que tem que ter uma equipe brancalhone, porra louca, criativa. Quer dizer, uma equipe que se fica resignada com os limites que o jurídico nos dá, por exemplo, os limites que a chefia nos dão, não vai dar certo. Tem que encontrar maneira de romper a burocracia, buscar frestas nessa burocracia, e, sobretudo, criar, 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 criar. No Poupa Tempo, no início, nós, a cada semana, nós chamamos uma invenção. Entendeu? Então, a possibilidade de você criar sem censuras é porque tem um requisito fundamental, confiança. A equipe se confiava. Então, cada profissional da sua área pegava aquele princípio atendimento sem privilégios e colocava no seu objeto de trabalho. Olha que interessante. Então, as instalações elétricas cumpriam o atendimento sem privilégios. Entendeu? Direito de acesso a todo serviço ele era representado na arquitetura, no mobiliário, nos sinais, na comunicação visual, no layout. Tudo, então, esses princípios, esse ideário que o grupo montou, ele foi estampado em cada componente do Poupa Tempo. Ok? Bom dia, meu nome é Andresa. Eu sou do Hospital das Clínicas, São Paulo. E a minha curiosidade, eu sou gestora de RH, eu gostaria de saber se estava no escopo do projeto, se a senhora sabe como é que se fez a contratação dessas pessoas para trabalhar no Poupa Tempo e como é que vocês elaboraram esse programa de treinamento de atendimento. Porque o que eu vejo no serviço público é, de fato, relegar o atendimento, o primeiro atendimento a pessoas pouco capacitadas e as que estão no fim da linha, ou as terceirizadas que geralmente não têm a preparação. Então, eu quero saber qual foi a solução que vocês encontraram para essa barreira burocrática. Ótima pergunta sua. Bom, como nós éramos uma equipe de sonhadores, então, a nossa primeira decisão não foi a contratação. Foi resgatar velhos funcionários, funcionários experientes. Então, o primeiro concurso que nós fizemos foi um concurso interno, já para os funcionários que são do Estado. E eu acredito que foi a época ouro. Foi a época ouro. Olha, eu tenho uma manifestação aqui de um garçom. Ele, 20 anos, garçom lá no Palácio. Veja o que ele me falou. Um velho funcionário garçom, há 50 anos no Palácio, nos disse, só agora, ao final da minha vida de trabalhador, descubro o que significa serviço público. Ele disse isso. Percebe? Então, nós valorizamos. E hoje, quando você vai ao Palácio, todo aquele pessoal que fica na infra, motorista, todos trabalharam no Poupa Tempo. Eles passaram no primeiro concurso. Entendeu? Então, foi maravilhoso. Eu diria que foi a primeira leva de funcionários públicos, servidores, concursados, que a gente conseguiu valorizar. Depois, infelizmente, esse processo não seguiu. Aí, os secretários começaram a reclamar que a gente estava tirando o pessoal, enfim, aquelas coisas. Bom, aí houve a terceirização. Aí, a terceirização, minha filha, é complicada. É complicado, primeiro, que o salário que se paga aos terceirizados é um salário de 700 reais. O jovem estudante, a pessoa que tem, é a rimo de família, tem que pagar a sua faculdade. é a mesma turma que trabalha no call center. Entendeu? Eles fazem ali um rodízio. Se oferece 10 reais a mais, ele troca. Entendeu? Claro, ele vive daquilo. Então, é muito difícil. Nós encontramos várias dessas situações também. E todo mundo que presta atendimento, hoje, está fazendo com terceirizado. Ok? Por quê? Porque nunca houve carreira de atendente. No serviço público, nunca houve carreira de atendente. Espera, bom dia. Meu nome é Danilo. Sou do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o Popatempo, porque eu já trabalhei na S. Eletropaulo. E eu queria saber como que foi, por ser uma empresa que já foi pública, hoje ela é privada, como que o Popatempo trabalhou nessa forma de trabalhar com a iniciativa privada ao mesmo tempo, que eles também mantêm sigilo em muitas informações? Olha, nós trabalhamos com várias empresas privadas. Mas porque são empresas privadas que produzem serviço de natureza pública. Então, por exemplo, a Eletropaulo, ela era pública e depois virou privada. Mas o produto dela é público. É uma necessidade básica da população que é energia. Então, ela tem um caráter público também. Concorda? Bom, a relação não tinha problema absolutamente nenhum. Assim como a Sabesp, a Congás, que existia na época também. Muito pelo contrário. Foram parceiros excelentes. Excelentes. A ideia, mais ou menos, quase todo mundo foi contaminado pela nossa qualidade de trabalho. Agora, é claro que tem uma resistência. Porque, veja bem, o Popatempo, ela não é provedora de nenhum serviço. O Popatempo faz a gestão da qualidade do serviço dos outros. Ok? Tá? Ok? Bom dia, Vera. Eu trabalho no Detran. E, aproveitando o gancho desse assunto que você acabou de falar, eu trabalhei oito anos no Popatempo e estou quatro anos no Detran. E a gente percebe uma diferença muito grande. Quando a gente trabalhava no Popatempo, a gente tinha mais liberdade de criar muita coisa, porque era um programa novo, nascido com um propósito definido, e é um programa de excelência, que é aprovado por quase 5% da população, e era muito legal trabalhar lá. Agora, eu estou no Detran, nós estamos no Detran, e a gente percebe que a gente tem muito mais dificuldade. O Detran está se reformulando há quatro, cinco anos, e essa reformulação tem como princípio o modelo de atendimento do Popatempo. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de implantar essa modernização na cabeça do funcionário, na cabeça do servidor, porque já é uma instituição pública que já existe há 80 anos, e mudar 80 anos da maneira de se prestar esse serviço para tentar chegar perto da qualidade de atendimento que o Popatempo oferece não é fácil. Então, já que nós dois estamos lá, a gente tem bastante contato lá, eu queria saber quais são as suas perspectivas, qual é o caminho, o que você sugere, o caminho que a gente tome para a gente conseguir mudar essa cultura, porque a gente percebe que os servidores têm uma resistência à mudança de eu trazer o conhecimento que eu tive lá do Popatempo para a cabeça do servidor Detran é muito difícil. Então, eu queria saber o caminho que você diz para a gente tomar. A população de novo Detran, padrão Popatempo, ela foi usada no sentido mais mercadológico, eu diria, de marketing, porque não dá para ser igual. São duas coisas diferentes, muito diferentes. Não são comparáveis. Não são comparáveis. Aquilo que você falou, nós começamos, primeira coisa, o que nós temos no Popatempo? Nós puxamos para um único espaço físico tudo que é atendimento dos outros órgãos. Olha o movimento que facilitou a vida da população. Mas, no caso do Detran, nós temos 80 anos de hábitos que nada honram a vida pública. E a gente está falando aí de uma cultura, cultura do Detran. E essa cultura, ela só poderá, sem pegar exemplos do Popatempo, criando uma outra metodologia. E eu acho que a gente está começando a fazer isso com o projeto de gestão do conhecimento e com a implementação do código de ética. Nós estamos implantando um belíssimo projeto lá, que o Rogério faz parte, que é de gestão do conhecimento. Que é aproveitar o conhecimento gerado por todos os funcionários, antigos, inclusive. Então, na verdade, você tem que encontrar maneiras e estratégias de fazer essa renovação. Rogério, não tem muita. O que eu acho fundamental, e tomara que nessa nova gestão do Detran aconteça, a gente tem que montar uma equipe coesa, que é a sustentação disso. No Popatempo, nós fizemos isso. Nós montamos uma equipe coesa, única. Entendeu? Nós não temos isso no Detran. Lá, todo mundo trabalha numa visão setorial. Entendeu? Então, tem que ter uma maneira de se criar uma ideologia para o novo Detran. Entendeu? Essa, para mim, é a questão fundamental. E tem que ter atrás dessa ideologia uma equipe de caráter. Porque a equipe do Popatempo era uma equipe de caráter. De caráter. Todo mundo confiava em todo mundo. A cada semana, a gente inventava algo novo. Então, essa confiança gera tranquilidade de você pensar o que você quiser e você propor o que você quiser. Entendeu? E a gente fazia muita discussão. Nossa, as discussões maravilhosas que a gente tinha. Vocês nem imaginam. Nunca houve no serviço público discussões que a gente fazia. Eu vou dar um exemplo. Discussão do travesti que queria usar. Qual banheiro que ele vai usar? Ele vai usar o banheiro das meninas ou dos meninos? Isso gerava uma discussão de política cultural entre nós. E gerava um princípio depois. Percebe? Então, tudo aquilo que era contrário à democracia, nós resolvemos implementar de modo democrático, implementando a democracia no atendimento. em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ok? Isso ficou claro, Rogério? Meu nome é Magalia, sou enfermeira da Educação Continuada do Hospital Pérola Baiton, Centro de Referência à Saúde da Mulher. E gostaria de saber os formatos de avaliação dos treinamentos, até para ver o que foi positivo, o que necessitava de mudança e o que foi efetivo. Na verdade, primeiro, foi um programa com conteúdo pedagógico absolutamente inusitado. Tem nada, nada, nada que ver com o igualzinho do serviço público. Aí montou para quebrar. Só para vocês terem uma ideia, nós chamamos um cara para desmontar o nosso raciocínio retrógrado, nós chamamos um cara que foi um ex-FBEM, ex-presidiário e que é professor da USP. Foi ele que fez a primeira exposição. Quebrou a cara. O cara montou, e ele fez um livro, ele montou todo um cenário como a vida inteira dele, desde o momento em que ele foi jogado, jogado na rua, a relação do Estado com ele, menino de rua, a relação do Estado com a mãe dele, que foi internada como louca, a relação do Estado quando ele foi separado dos irmãos para ir para as várias FBEMs, a relação do Estado quando ele vai a primeira vez pela cadeia. Então, ele analisa essa relação do Estado. E isso deu uma sacudida em todos nós. Uma sacudida em todos nós. Estava na mão do agente público internar ou não a mãe dele no hospital. Estava na mão do agente público colocá-lo ou não na casa da FBEM. Estava na mão do agente público deixá-lo ou não estudar na cadeia. Então, ele pegou isso de uma maneira muito forte. Então, o programa foi montado, tem toda uma parte técnica, tem uma parte conceitual, e ela foi absolutamente lúdica, lúdica, totalmente lúdica, com extrema participação. E aquilo que eu falei, a gente inaugurava um posto, os funcionários do primeiro posto iam lá nos ajudar a formação e capacitação. E tinha também a parte técnica. Ou seja, o nosso pré-requisito fundamental era não se inaugura nenhum posto, poupa-tempo, se os funcionários não tiverem 10. E ainda tinha a pré-operação, que todos nós íamos lá, ficava olhando se estava tudo nos conformes. Entendeu? Mas eu respondi com a pergunta. Aí, como é que faz a avaliação disso? Olha, a gente preenchia uma ficha de avaliação com todos eles, nós preenchíamos. Mas você quer saber minha opinião hoje, olhando para trás? Não era isso que determinava as alterações, não. Porque quando você dá formação e capacitação, a maneira como o público reage, se envolve, já é uma puta avaliação. Entendeu? A maneira como depois ele desenrola o seu papel com aquelas coisas que ele viu em sala de aula, você percebe se ele precisa ser reciclado ou não, ou se ele pegou a ideia. Entendeu? Acho que era muito mais... Então, o cidadão se manifestando sobre a qualidade do atendimento, então, tudo isso. Mas essa coisa do aluno fazer uma avaliação da sessão, acho que era o que menos importava para nós. A gente fazia, mas não era o indicador para nós. Ok? Vera, primeiramente, eu queria agradecer pela sua palavra, eu estou aqui no final. Eu também trabalho com a Magali, no Centro de Referência da Saúde da Mulher, eu trabalho no Escritório da Qualidade, e, na verdade, eu vou fazer uma colocação, eu gostaria de saber se você concorda ou não, e se você vê outros caminhos. Nós trabalhamos no hospital, e outros colegas da Secretaria da Saúde trabalham em unidades que não são privatizadas, e que a grande maioria dos atendentes são servidores públicos. A gente tem uma dificuldade de mudança das lideranças, a gente não tem uma flexibilidade nas mudanças das lideranças. De certa forma, isso dificulta algumas mudanças. Há muitas lideranças que ainda são muito autoritárias, ou que há um discurso democrático, mas que na atuação dos planejamentos ainda há uma postura muito autoritária, e de uma visão que não privilegia a democracia, não privilegia o atendimento de qualidade para o cidadão. E isso, na parte operacional, acaba gerando grandes problemas, porque, muitas vezes, a parte operacional, os atendentes têm já uma outra visão e querem propor um atendimento diferente. Eu acredito que, para esses atendentes, uma resistência ativa, ou seja, fazendo modificações dentro das suas possibilidades no seu atendimento ali, de frente com o público, já gera alguma coisa. Mas eu queria saber se, para além dessa resistência ativa, já que não há uma modificação muito flexível de lideranças, há outras saídas para que possa acontecer mudança? Eu acho que dá para fazer várias coisas. No Acre, eu tive uma experiência muito interessante, que tinha uma turminha da meninada que não queria saber de nada, funcionário público. Então, a gente tinha feito algumas normas e procedimentos, eles eram rebeldes. Eu fiz o contrário. Eu dei a tarefa deles revisarem essa norma e fazer do jeito que eles queriam. Foi um processo interessante. Quase não mudaram nada. Mas só que agora eles eram autores de uma segunda versão. Entendeu? Então, talvez você pegar um pouco por aí. Dá a essas pessoas que são resistentes desafios mesmo. Para ela pensar e criar alguma coisa. Porque eu, como eu sou uma menina, menina não, uma véia, que confio no ser humano, eu sou uma pessoa que confio absolutamente no ser humano, apesar de tudo. Confio muito no ser humano. Então, eu acho assim, se o ser humano está tendo esse comportamento, é porque tem alguma razão. Nunca foi chamado para criar nada. Nunca foi chamado, nunca teve a oportunidade de ter uma formação e capacitação. Você entendeu? Então, se você tivesse, se vocês tiverem lá, pessoas do bem, pessoas de caráter, começam a montar situações em que se discute as situações de atendimento. E não com teoria. Não adianta teoria nessa hora. A teoria você formula depois. Então, você pega situações que ocorrem contrárias à democracia e traz na mesa para conversar com eles. Isso aí é o projeto de gestão de conhecimento, que é muito interessante. Porque o modelo hierárquico, que é o modelo que predomina nas relações de trabalho, tanto da iniciativa privada como pública, é das caixinhas, quem manda mais. Ok? No modelo de gestão do conhecimento, essas caixinhas desaparecem. Porque o conhecimento fica circular. Todo mundo produz conhecimento e compartilha o conhecimento. Então, é diferente. No pouco a tempo, a gente adotava o modelo de gestão circular, de gestão do conhecimento. Embora tivesse a hierarquia toda, mas a nossa prática de fazer gestão era de gestão do conhecimento. O que tem mais gente querendo? Posso perguntar? Eu estou um pouco impressionado com a sua insistência na questão do caráter. E aí eu fiquei tentando captar o que eu estava entendendo no ponto de vista do caráter. Aí eu vi, primeiro, tem que ser pessoas que tenham confiança, espírito libertário, democrático, capacidade de criação, tudo isso junto. E isso, às vezes, se aproxima do que a gente chama de ética hoje, outras vezes não. Vai um pouco além disso. E fiquei perguntando, para falar uma equipe, com essas qualidades, levou um certo tempo. E eu não sei quanto tempo levou isso para você formar e dizer, não, vamos formar a sua turma aqui. E uma outra coisa que eu fiquei muito curiosa é o seguinte. Quando você começou a desconstruir cada uma daquelas caixinhas, para juntar tudo, foi uma engenharia complicadíssima. Como é que foi isso? Como é que foi essa negociação? Porque não foi negociar só com uma secretária, mas negociar com várias secretarias, 30 secretarias, e cada um deles era dono daquele pedaço. E como é que era negociar isso? Eu sou da Vigilância Sanitária, meu nome é Ivaí. Deixa eu ver se eu peguei as suas duas coisas. Como é que a gente conseguiu chegar em uma equipe coesa, verdadeira e tal? É. É. Ela é muita coisa. Não, não. Não. Pode não ter. Tem um dos, dessas da equipe, por exemplo, que tinha o maior preconceito contra o homossexual. Mas e daí? Nós aceitamos ele, como ele é. Mas em relação à postura no trabalho, ele é excelente. A maneira como ele adotou esta filosofia de democracia no atendimento é da área de TI. Vocês não imaginam o que ele criou. Você está entendendo? Porque existia, ao mesmo tempo, um respeito pelas posições ideológicas de todo mundo, respeito pelas N profissões que lá tinha. Então, foi uma coisa... Olha, só quem viveu está entendendo o que eu estou dizendo. Ok? Só quem viveu. Por quê? Nós somos implantando o programa e, ao mesmo tempo, criando uma ideologia para a equipe. Olha. A equipe, ela era coesa do ponto de vista de princípios. Olha que coisa. E não é que a gente deu aula, foi doutrinado, não. A cada detalhe da nossa vida, da nossa reunião que a gente percebia, a gente discutia o conceito. Então, acho que essa coisa foi adentrando, criando, elaborando, sem, inclusive, que a gente percebesse. Ela tomou um tamanho tão grande e um formato tão bonito, tão bonito, e dá saudades, dá saudades, que nasceu do meu ventre, mas, foi ele que segurou o topo adentro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Os maus profissionais saíram. Porque, quando você tem bom caráter, você pode não saber tudo, mas você quer fazer o melhor. Mas o mau caráter, que pode ser um bom profissional, eu não acho que seja, porque, para mim, o mau caráter não é um bom profissional, entendeu? Foram expurgados do processo. Então, foi ficando mesmo um grupo com a mesma cabeça, a mesma ideologia, uma coisa bonita de se ver, e que nunca foi escrito nada sobre isso. Ok? Nunca foi escrito nada sobre isso. Por isso que eu fiz questão de falar sobre isso. A importância de a gente poder sonhar. Sonhar. Nós sonhamos. Sonhamos muito. a importância de acreditar no serviço público. Acreditamos obsessivamente. Nós, gente, nós passamos noite adentro e ninguém ficava falando que estava com fome, que tinha cuidado a filho, que tinha, que estava, que queria dormir. Nada. Nós viramos noite juntos. Vocês acreditam? era uma equipe apaixonada pelo trabalho. E essa paixão pelo trabalho, ela absolutamente movia tudo, inclusive a própria burocracia. e a segunda bola. Uns 30 horas. Aí foi muito interessante também. Nós pedimos, porque na medida em que, no Poupa Tempo, nós não somos donos do serviço, não somos donos do serviço da delegada, da polícia, do RG, da Sabesp, da Eletropórdia, nós tínhamos que trazer para o nosso time pessoas que representassem as suas secretarias. Aí nós montamos um fórum de representantes institucionais, que também passaram pelo mesmo processo da equipe central. Entendeu? Alguns aderiram e ficaram do nosso time, outros não aderiram, mas foram poucos. Porque foi tão, porque era tudo... Escuta, querido, quem é que não gosta de viver numa democracia? Quem? Porque o mundo gosta. Então, mesmo os representantes institucionais percebiam que aquela discussão lá dava um sentido para o trabalho deles. Porque o Poupa Tempo fez muito isso. A discussão sobre atendimento, o significado do atendimento no serviço público, na promoção da cidadania, na valorização do cidadão, era, ao mesmo tempo, trazer significados para o papel do funcionário público. Ele se sentia bem porque agora sim eu sei o significado do meu trabalho. Então, isso foi feito com todos eles. Com todos eles. Entendeu? e muitos deles incorporaram várias coisas do Poupa Tempo para dentro da sua máquina. Bom, o que mais? Vocês me desculpem, mas eu ainda falo com paixão pelo Poupa Tempo. Ainda. sou apaixonada mesmo pelo atendimento. Vera, queria tirar mais uma dúvida. O Poupa Tempo começou ali na Fé, há 20 anos atrás. E, tudo bem, eu via que quando eu tirava o Regigê, era de manhã e a tarde terminava. Eu gostaria de saber assim como a senhora falou sobre avaliações, o pessoal aqui comentou como que era a avaliação dos funcionários, tudo. Como que era feito a avaliação da ouvidoria deles lá para avaliar todas aquelas empresas que, todas as participações que estavam ali participando daquele processo no começo? Porque, pelo que eu vi, assim, algumas, porque a minha formação tem gestão pública e eles, pelo menos o que falava do Poupa Tempo é que ele teve uma avaliação muito boa no começo. Assim, chegava a ser até de 80% e era, me gostaria de saber como que foi essa avaliação. É, as pesquisas de avaliação. Então, você perguntou. Eu perguntei sobre como era a pesquisa de avaliação do serviço do Poupa Tempo, sendo que, quando, no começo, ele teve uma avaliação até de 80%, assim, pela população aprovou. Como que foi essa avaliação? Então, a gente fazia uma pesquisa por nós mesmos e outra encomendada no mercado. Está bem? Ibope, por exemplo. É isso. Agora, você sabe que, na minha cabeça, quando eu estava lá, eu pensava, o fato de ter 98, 99% de aprovação não significa que isso seja verdade, viu? Naquela época, eu já pensava isso. se a gente for pensar na mentalidade das pessoas que fazem, que participam dessa avaliação, naturalmente, as pessoas estão avaliando do ponto de vista do resto do serviço público. Entendeu? Que continua ruim. Do hospital, na delegacia, entendeu? Então, ele continua sendo um parâmetro. Agora, nós, dentro de casa, nós sabíamos que não estava tão bom assim. Entendeu? Bom dia, meu nome é Aparecida, eu trabalho na Secretaria da Administração Penitenciária. E é triste, né, a questão, quando a gente fala de atendimento lá, e é difícil você encontrar alguma secretaria que você seja bem atendido. Então, o atendimento, o trabalho do Poupa Tempo, ele destoa muito, vamos colocar, do resto. Como você falou agora, talvez a pesquisa seja comparada ao resto. Poderia dar uma luz a gente que, assim, não tem cargo de dirigente, não tem muito, vamos colocar, poder, para a gente conseguir mudar isso. Porque, às vezes, a questão simples de você resolver um atendimento mesmo por telefone, um atendimento ao público, e qualquer lugar que você vai, seja hospital, seja escola, todo lugar você é mal atendido, parece que eles estão fazendo um favor. E todo mundo vê isso, os dirigentes veem isso, os secretários veem isso, mas ninguém toma uma atitude. E vocês, do Poupa Tempo, conseguiram convencer o pessoal aí que isso era importante. E até hoje está aí, o negócio funciona. Dá uma luz para a gente, como que a gente poderia estar fazendo nas nossas secretarias para, pelo menos, começar a mudar ou que as pessoas comecem a ver que isso é realmente muito importante. Essa portaria, ela é pendurada no organograma debaixo de que área? É segurança e disciplina. e a segurança e a disciplina é pendurada em quem? Diretoria-geral. Está vendo? Tudo errado já. Tudo errado. Concorda? Vocês não têm uma área específica para atendimento? Ele é const... isso aí é... Olha, esse desenho do organograma mostra a não importância que tem o atendimento para vocês. Está? Ele está uma portaria ligada a... Segurança. Segurança e disciplina. Segurança, que, por sua vez, é pendurado numa... Diretoria-geral. Diretoria-geral. em atendimento não tem importância nenhuma. Porque quando você olha o organograma, você de cara sabe a representação simbólica dos poderes ali. Entendeu? E mais isso ainda. De modo geral, quando vocês olham as denominações dos departamentos, não tem nada a ver com atividade fim. É atividade meio o nome dos departamentos. Então, a maneira como se desenha um organograma, a maneira como se bota nome nos departamentos é o ponto de vista do Estado. Não é o ponto de vista do cidadão. Ok? Você saberia me dizer se após esses 20 anos, hoje, ainda é mantida essa filosofia que você tanto fala, essa ideologia, conseguiram, mesmo depois do processo de terceirização de atendimento, hoje não é mais o servidor público, hoje é terceirizado, conseguiu-se manter essa filosofia, ideologia daquela equipe que você tanto diz? Querido, eu prefiro que as pessoas que estão no Poupa Tempo respondam a isso. Para, por duas razões, primeiro, porque eu estou fora muito tempo, não acompanho. Porque eu também não sei. Não, não sei. Não sei dizer. E segundo, porque a maneira como eu saí do Poupa Tempo é uma maneira triste, então pode ficar parecendo uma crítica de quem está triste. Está bem? Então, eu prefiro não me pronunciar. Vai, vocês aí que são do Poupa Tempo. Olá, eu sou Cândida, sou gerente de atendimento dos postos Poupa Tempo. E eu, antes de mais nada, vim agradecer a Vera, porque a gente está aqui, porque somos todos filhotes da Vera. Silvia, Kelinha, Simone, o próprio Rogério, todos trabalhamos com a Vera e fomos formados pela Vera. Tudo que a gente faz hoje é em nome da Vera. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer. Não tem puxar saco, não. Estou aqui falando para você que nesses 20 anos que a gente... Estou há 20 anos no Poupa Tempo. O que eu posso te dizer é que esses valores que a Vera falou, a forma de pensar que a Vera mostrou, continuam lá. A gente tem uma dificuldade maior, porque hoje são 72 postos e eles estão espalhados no Estado todo. E a gente tem... É diferente de quando você está trabalhando com cinco, seis postos e que você tem a reunião ali cotidiana, está todo mundo junto, pensando junto. Com 72 postos, hoje somos em mais de 13 mil funcionários. É muito difícil você ter essa mesma forma de raciocinar. Por isso a importância das coisas que a Vera falou. Treinamento, gestão do conhecimento e desses princípios serem passados, não só através de aulas e de tecnologia, mas principalmente através da humanização do atendimento. Então, só falando um pouquinho lá com o pessoal também da saúde, eu acho que uma coisa que a Vera ensinou muito para a gente é que as mudanças se fazem de baixo para cima. E, portanto, quando você pega a opinião do cidadão sobre o serviço, a gente consegue mexer um pouco na cabeça dos chefes. quando a gente pega as cartas de manifestação, as broncas, cada atendimento que a gente faz, cada atendimento errado que a gente faz, cada cidadão que não conseguiu o serviço, cada vez que a gente tem uma, como fala isso, um serviço não concluído mesmo, um cidadão que sai insatisfeito, é uma grande escola para a gente conseguir mudar os nossos chefes e mostrar que alguma coisa não está dando certo. Então, a gente usa muito esse recurso, até hoje, de abrir espaços na nossa gestão para que a população participe, para que a gente pegue essa forma de pensar, ou seja, essas reclamações e traga isso para a nossa gestão. E, principalmente, junto com a construção do caráter que a Vera falou, esse cuidado com a humanização. Todo procedimento pode ser revisto, toda regra pode ser abundada, todo fluxo pode ser alterado se você tiver olhos humanos, olhos sensíveis para esse atendimento. Isso tudo é a escola Vera Tocain. Aqui, nós só agradecemos. Bom dia, Vera. Também quero cumprimentar a Cândida, a Kelly, o pessoal lá do Poupa Tempo. Ela falou muito na figura do representante institucional. eu tive o privilégio de ser representante na fazenda por algum tempo, alguns anos. E eu vi a aflição de alguns colegas com relação à qualidade do atendimento. Eu entrei no serviço público há 35 anos num concurso de exator. Fui coletor de impostos, chefe do posto fiscal, encarregado, e vejo a mudança que existe na mentalidade. Acreditem, hoje está bem melhor, muito, apesar desses pontos fora das curvas. Quando eu comecei a trabalhar, eu vim do Bradesco. E no Bradesco, o cliente sempre tinha razão. Se a pessoa passava um cheque, esquecia de marcar no canhote, e, portanto, não tinha fundo e era devolvido, ele chegava babando na agência e eu era a pessoa encarregada de conversar e convencê-lo que, na verdade, o erro era dele, mas com toda a diplomacia possível. No serviço público, quando eu fui trabalhar, a primeira semana, eu vinha do Bradesco, o coletor falou, então, você vai atender o público. Eu falei, que bom, vamos lá. A primeira pessoa que entrou na repartição, eu convidei para entrar, tomar um café, sentar, perguntei o que era e resolvi. Quando eu saí, o coletor me chamou, falou, o que você está fazendo? Você é louco? Onde se viu? Botar a pessoa dentro da repartição, dar café, o café é nosso. Onde se viu? Recurso público. Eu falei, olha, desculpa se o Joaquim era o nome dele. Eu entendo que até ele que paga o nosso salário, porque quando eu saio daqui, eu também sou contribuinte, todos somos contribuintes, todos somos cidadãos. E eu o tratei da maneira como eu gostaria de ser tratado, com respeito, com atenção, com presteza, com celeridade, mas foi um parto. Só que eu entrei numa época que os dinossauros estavam aposentando e rapidamente eu fiz carreira. Um ano depois eu era coletor titular na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, na cidade de Itaporanga. E eu procurei sempre usar isso. Puxa vida, como é gostoso de ser tratado com respeito. Bom, passou-se o tempo, eu fiquei 35 anos, trabalhei uma época na Casa Civil, na Assembleia Exativa, em Brasília, e fui sempre trazendo esse modelo comigo, sempre trazendo essa questão de atender. o pessoal me conhece, depois de um tempo eu fui movido para uma outra unidade como diretor e agora estou de volta no atendimento, como diretor da Central de Pronto Atendimento da Fazenda e doido para implantar lá toda essa política, todos os feedbacks que a gente aprendeu no Poupa Tempo. Eu sei que as pessoas, às vezes o atendente, a Vera tocou bem, a maioria hoje é terceirizado, ganha muito pouco, mas tem uma coisa que não tem preço, você olhar para o espelho e gostar do reflexo que você lá enxerga. Isso se chama dignidade, isso não tem preço. Eu vejo conceitos usados pela Vera aqui como caráter, privilégio, prestígio, são coisas que a gente precisa ter isso muito em mente. Na verdade, o que conta é entre você e você mesmo. O que as pessoas pensam de você é problema delas, o importante é que você tenha certeza que está fazendo o melhor trabalho com caráter, com dignidade e na verdade. Vera, eu vou te importunar, vou importunar a Cândida, a Kelly, porque eu quero, lá na área do atendimento, melhorar cada vez mais. Eu não admito uma pessoa sair de lá sendo maltratada. Ela pode até não ser atendida no suspeito, porque na fazenda, tirando aquele pessoal que vai receber prêmio de pouco tempo, perdão, da nota fiscal paulista, a maioria vai lá para deixar alguma coisa. Então, uma coisa tão básica que a gente vê, quando a pessoa está lá esperando para ser atendida, vai no banheiro, dá nojo, dá vontade de voltar para casa correndo, não é isso? E o piriri, não escolhe a hora para acontecer. Então, eu tenho brigado com o pessoal desde isso, o banheiro tem que ser limpo, o pessoal está ali. Eu tinha quatro televisões, duas funcionando, que o pessoal não ligava, ah, não liga porque não tem o que passar. Falou, então põe no canal aberto, porque você vai num consultório dentário, vai num consultório médico, sempre tem uma coisa para entreter o tempo. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade de estar com a Vera. Eu queria muito, Vera, que você continue sendo esse lumiar, essa luz que a gente sempre acompanha, a Cândida falou, pode ter passado a estrutura do Poupa Tepo, mas os seus ensinamentos lá ficaram. Estou mais aqui para parabenizá-lo e dizer que eu vou te procurar. Obrigada. Você e o pessoal lá para me ajudar, hein, Cândida. Vamos lá. Obrigada. Pegando o gancho aqui da minha colega, da administração penitenciária, que também pertenço, sou psicóloga, sou uma servidora jovem, eu só tenho quatro anos lá. E, assim, o que eu presencio todos os dias é uma contagem de números só. O que vale o atendimento é o tanto de pessoas que atenderam, não é a qualidade. Então, quando a gente praticamente é obrigado a fornecer aquele papelzinho para a pessoa poder avaliar o nosso atendimento, avalia o meu atendimento e não o atendimento do programa, porque o programa não atende o que a pessoa vai em busca, que é em busca de qualificação profissional e trabalho. Isso não tem. Então, para que é que serve um serviço desse? Para gerar número e para dizer que existe esse serviço? Isso que eu me pergunto todos os dias. E sento na frente do usuário e tenho vergonha. mas eu estou falando lá no Acre nós fizemos uma coisa que já foi um grande avanço. Lá no Acre é o poupatempo maior que tem no Brasil inteiro, porque lá entrou todos os serviços da prefeitura, todos os serviços municipais e todos os serviços estaduais. A iniciativa do Estado. Então, a gente fez o quê? Nós colocamos, criamos um sistema de balcão chamado Balcão Muitos Serviços. Então, por exemplo, a Cris ela trabalha nesse balcão e a Cris eu entrego só para ela meus documentos. Só para ela. E digo para ela quais são os serviços que eu vou fazer. A senha que eu recebo já contém todos os serviços que eu vou fazer. É um número só. A sequência desses serviços ela é determinada pelo tempo de atendimento e esses serviços são interligados. são os dois critérios. Então, a sequência que eu devo ir nos lugares mas aí quando eu vou para os bichês lá de cada órgão eu não preciso entregar nada porque entreguei tudo para ela. Ela que vai alimentar os sistemas dos outros. Então, já foi um avanço paliativo mas hoje tem tecnologia 500 vezes melhor. 500 vezes melhor. 500 vezes melhor. Hoje não dá para falar na não integração dos sistemas. Não dá. Não dá. Você tem várias pulseirinhas então você faz um único cadastro e depois de acordo com os exames eles vão terminando e vai tirando a pulseirinha. é simples. É, tem muitos laboratórios de exames que fazem isso. Você pede ali 50 exames ele já te ordena segundo a dependência tempo de espera quais são os procedimentos para um procedimento depois se aquele procedimento entra em choque com outro procedimento. Então, eles fazem todo esse baralho quando a gente vai fazer exame um check-up por exemplo aquilo lá são serviços são serviços tá de departamentos diferentes e que ficam embaralhados de acordo com o problema do cidadão. É isso. Não é? Então, Vera, eu acho que a menos que você tenha alguma outra colocação quer? eu vou ler eu vou ler um depoimento de um advogado do PROCON que foi nosso parceiro uma um depoimento que ele deu que é muito bonito no poupa-tempo atendem-se pessoas pelo simples fato de serem pessoas e é neste dar um lugar no mundo para o cidadão recebendo pessoas que são e não pelo que tem que o programa estabeleceu uma verdadeira pedagogia da cidadania. Bonito, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.